O coronavírus se atacou de repente, alastrou, contaminou-o rapidamente. Em poucos dias o mundo parecia terminar, nos hospitais era gente que não parava de entrar. Mas sem pouco tempo passar, vendo números se abaixar, todos inconscientemente não hesitaram a sair desesperadamente. Agora, para que as mortes, contágio, não disparam novamente, apenas nos resta prevenir, os outros respeitar, lavar as mãos claramente, desinfetante, máscara, não olvidar, o contacto físico evitar, etiqueta respiratória não esquecer, os teus objetos todos desinfetar, ficar em casa quando puder, a pandemia superar, e os teus familiares voltar a abraçar, sem mortes a lamentar. Obrigado.